Se você está levando o mesmo produto pelo mesmo preço em menor quantidade, é prejudicial ao consumidor. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você já ouviu falar na palavra reduflação? Pois é, um tema ainda novo, mas está no nosso dia a dia. Afinal de contas, você quando vai ao mercado, quando vai às compras, já deve ter observado isso. Então, vamos conhecer mais sobre o tema com Fernanda Paes Leme, advogada. Ô Fernanda, essa estratégia comercial aí é legítima? Vamos lá. Essa estratégia, na verdade, ela induz o consumidor ao erro. E por induzir ao erro, ela perde a legitimidade. Não há nenhum problema na redução do tamanho das embalagens, enfim, da quantidade de produtos, desde que o consumidor perceba isso, seja destacado para o consumidor, essa redução, e ele saiba que ele está, na verdade, comprando ali, eventualmente, pelo mesmo valor ao qual estava acostumado, determinado produto, mas está levando uma quantidade menor. O problema, justamente, é quando não há esse destaque, usualmente não há, né? Esse destaque, e aí o consumidor, ele sim, ele é lesionado, né? Porque ele está sendo efetivamente induzido, né? Aí é um erro. É uma estratégia que os comerciantes, os produtores utilizam justamente para não aumentarem o preço, quer dizer, não evidenciarem o aumento do preço dos produtos, né? Porque se você está levando o mesmo produto pelo mesmo preço, em menor quantidade, certamente há um acréscimo aí no preço. Então, é uma forma de mascarar esse aumento, e sim, é prejudicial ao consumidor. É, ó, o pessoal aqui, o nosso operador aqui, disse que o que ele sentiu mais foi no chocolate. Aí o ouvinte aqui mandou a caixa de bombom, que antes era, não era? Essa daí, era qual? As caixas de bombom vinha com quanto? 300, era? Não, 400, agora 250, 280, é isso? Meu Deus, foi de arrasar. E me diz uma coisa, agora a gente falando para o consumidor, né, Fernanda? A gente fica analisando aqui, porque nos bastidores todo mundo tem o seu exemplo, olha, 400 gramas a caixa de bombom, cara. Vou dizer a marca não, mas aquelas caixas de bombom que a gente costuma. Ó, e já que há legalidade, a gente não pode dizer que há legalidade no sentido de que o cliente, né, ele tem que ter aquilo muito claro. Hoje, você vai comprar um pacote de linguiça, não é um quilo, é 700 gramas, né? 800, tá? Ah, era o quilo de aquele frango que já vem cortadinho, a passarinha, era o quilo. Era o quilo. Você comprava hoje, é 800 gramas. Né, gente? Vocês estão em casa, estão sentindo. Então, como é que a gente chama o consumidor para se proteger? Ele tem que ficar atento ao quê na hora da compra, hein, Fernanda? Ele tem que ficar atento às informações na embalagem, né? Porque o peso, a quantidade tem que vir informada na embalagem do produto que ele está adquirindo. E ele tem que observar justamente essa indicação para evitar esses equívocos, né? Para evitar o engano. Situação diversa, se tiver registrado ali um quilo do produto, por exemplo, e vier uma quantidade menor, né? Mas aí a gente está diante de um problema mais grave, eventualmente aí até uma fraude mesmo, uma lesão à economia, uma lesão aos consumidores propriamente, que ultrapassa até o aspecto civil apenas. Mas se for simplesmente a alteração da quantidade com a indicação, o produtor pode fazer isso. E cabe ao consumidor observar, né, atentamente antes de adquirir o produto, a quantidade, para ele saber o que ele está efetivamente levando. E a pesquisa, né, Dato? A pesquisa, a atenção, realmente tem que estar apurados. Comparar o produto, comparar os preços, aquelas indicações de sempre e que em momentos de crise econômica, de aumento da inflação, enfim, de aumento generalizado dos preços, requer ainda mais atenção e dedicação dos consumidores, né? Eu achei, Fernanda, que seria de bom tom quando uma empresa fizesse uma alteração como essa, tivesse pelo menos uns 30 dias desse produto aumentado dentro dos supermercados, uma atenção, uma observação durante pelo menos 30 dias para mostrar que o produto não é o mesmo, né? Porque a gente vai tão ávido na gôndola para pegar e estar acostumado, a embalagem é a mesma, a cor da embalagem também, só diminui um pouquinho, é tão superficial que a gente acaba não notando, assim, essa diminuição, a cor dos olhos, assim, né? Então a gente leva achando que estava levando o que tradicionalmente um quilo, que hoje é 800 gramas e a gente quando chega em casa é que se sente que vai prestar atenção, né? O que a gente deveria ter feito lá anteriormente, mas eu acho que a indústria carrega exatamente isso, né? Essa falta de disciplina da gente e a coisa vai indo, está indo, né? E há essa obrigação de informar efetivamente, né? O dever de informação dos fornecedores é um dever agravado, né? Ou seja, eles têm um dever ainda mais profundo de informar aos consumidores acerca das características dos produtos, dos serviços, dos riscos e também na hipótese aí, no caso, de diminuição dos produtos. Existe sim esse dever de informação e o que a gente espera, né? O que a gente gostaria de contar é que esse dever de informação prévio com antecedência fosse efetivamente observado pelos fornecedores justamente para que os consumidores tenham essa possibilidade de perceber essa alteração e de fazerem essas escolhas de forma consciente, né? Consciente e adequadamente informada. Ô, Fernanda, essa prática é nova e esse nome para nós é estranho. Reduflação, isso é recente? Essa prática de alteração na quantidade dos produtos não é tão nova, né? A gente já observou isso em alguns momentos, enfim. O PROCON geralmente também fica bastante atento a isso. Agora, esse termo, reduflação, que eu acho que ele é um pouco mais recente, né? Que é, na verdade, a redução ali mesmo da quantidade para a manutenção do preço, né? Para mascarar um pouco a inflação, não é isso, Fernanda? É isso, é isso, né? Porque aí a gente tem a sensação de que está comprando o produto pelo mesmo preço, né? Ao qual já estava habituado, mas a rigor ele está mais caro porque a quantidade que vem é menor. Eu fico vendo a maneira de agir do mercado e quando a gente vai aí no supermercado, compra, vamos exemplificar aqui o papel higiênico. O papel higiênico é porque eu nunca prestei atenção mesmo, não quero nem botar isso. Botar o sabonete que diminuiu de peso e tudo e a gente não prestando atenção a coisa acontece. Do outro lado dessa moeda tem também a construção civil, que o saco de cimento, eu não sei se você tem compreensão dessa coisa, mas ele até hoje é 50 quilos. Mas, por força de os trabalhadores se machucarem muito, diminuiu para 25. Mas tem o de 50 também. Então, eu acho que é uma prática tão boa essa de você diminuir o peso, mas por uma outra questão e não porque o produto iria ficar mais caro caso mantivesse o peso. Sim, até a diminuição da quantidade dos produtos, em si, pode ser algo muito positivo quando a gente tem uma alteração na composição das famílias, e você tem uma redução do número de pessoas no mesmo ambiente. Então, de repente, um pacote de pão menor é mais interessante, mas tem que vir ali refletido corretamente no preço. Exatamente. E que destacado. Eu, como consumidor, como já acontece, eu não mantenho a marca. Depois que eu vejo que eu fui tantas vezes comprando, pensando que era aquilo, apesar que eu que tinha que prestar atenção, eu me sinto lesado nessa coisa, eu mudo de marca e não compro mais aquela tradicionalmente que eu já comprava, porque acho que a política deveria ser diferente. Há uma perda da confiança, né? Completa. Com certeza. Ô, Fernando, só para a gente concluir, fala bem diretamente para o nosso ouvinte, que agora esteja identificando. Ah, mas eu me senti lesado, eu vou chegar no mercado, vou encontrar essa situação, não gostei, eu tenho que ter um caminho, quero tomar uma atitude. O que é que ele pode? Tipo assim, digamos, era 400 gramas, agora 280, ele tem que, o mercado, digamos, no mercado, ele teria que evidenciar melhor aqueles 280 em relação ao que eu comprava antigamente, em que se enquadra aí essa solicitação que o ouvinte vai ter que fazer, se ele vai exigir o seu direito. Poxa, eu comprava aqui há três meses atrás, eram 400 gramas, agora 280. Então, como é que ele se comporta? Isso, o supermercado, no caso, o comerciante, ele tem ali também as obrigações dele perante o consumidor, incluindo aí a obrigação de informação, né? Então, cabe não só ao fornecedor direto, ao produtor daquele produto, incluir a informação na sua embalagem, mas ao mercado também ostentar essa informação que, a rigor, a gente adquirir ali no mercado do bairro, onde a gente está acostumado a ir, né? E é importante que isso esteja destacado, sim. Ok. Então, de alguma forma, o nosso ouvinte, ele tem que, se se sentiu, digamos, ofendido, lesado, enganado, ele tem que ir ao PROCON e fazer a sua reclamação? Ao PROCON. Ao PROCON é a melhor orientação para ele. Até porque, muito provavelmente, ele já até consumiu o produto, né? Às vezes, a gente só descobre depois. É. É verdade. Fernanda falou agora como se ela mesmo tenha descoberto algumas coisas depois. A gente só descobre depois. O que é que você só descobriu depois, Fernanda? Ah, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente só descobre depois. Ixi, mas está bem menor a embalagem. Verdade, é verdade. Quem envia mais. Pois é, gente. Explicando para vocês, queridos ouvintes, um pouquinho dessa reduflação, que é uma estratégia que pode, né? Pode acontecer. Os mercados, as indústrias podem fazer. Mas você também se sentir que está sendo enganado. Ter as orientações da Fernanda para cada um de nós. Procura o PROCON. Faz o seu registro. Exige o seu direito. O negócio está diminuindo demais. Porque tem umas coisas aí, o ouvinte disse que, eu lembro mesmo, o sabonete era 120 gramas. O gerente do supermercado disse que vai chegar agora a 75. Eu digo que daqui a pouco estão vendendo de hotel para a gente no mercado e a gente vai ter que se contentar, né? É verdade. Por aí, parece que a coisa vai por esse caminho. Então, gente, é tomar aí o rumo da orientação que a Fernanda trouxe para nós. Fernanda, tem mais algum ponto que você quer esclarecer, arrematar, orientar melhor o ouvinte? Diga lá. Eu acho que é isso. E atenção, né? Observar mesmo atentamente. Porque é sempre melhor a gente evitar qualquer tipo de problema, de aborrecimento. Então, observar com atenção antes de adquirir o produto. Infelizmente, né? A gente, às vezes, não olha ali a embalagem com o detalhe que precisa. Aproveita para ver a validade do produto, se está dentro da validade, se está com prazo razoável. E também a quantidade do produto que está adquirindo. É mais atenção, é redobrar a atenção. Ok, Fernanda. Então, a gente fica nessa. Vamos observar, né? Porque é algo que eu quase não faço. Eu vou pela cor, pela embalagem, pela marca. Opa, essa que eu compro. Mas essa é uma bela dica da gente observar realmente. Olhar a validade. Coisa que também já aconteceu. Eu acho que com todo mundo a gente acaba perdendo essa data. Ou muito perto, quando você compra, está valendo. Depois de dois dias, o produto já passou da data de validade. Obrigado, viu, Fernanda? Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí